Olá, eu sou o Lezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CPI de Neuromate. E hoje iremos falar, continuar falando, sobre a lesão do plexo brachial. E temos uma entrevista muito especial hoje com a Ana Schumaydeck. Ela é fisioterapeuta e atualmente faz doutorado em Ciências Biológicas no Laboratório de Neurociências e Reabilitação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui para uma entrevista. Olá, Lezer, obrigada a você pelo convite. Espero contribuir para esse ciclo de entrevistas aí que está muito interessante. Com certeza, vai colaborar muito. Ana, eu estava lendo sobre a plasticidade cerebral e eu vi que ele pode modelar o cérebro. Como é que isso ocorre? Você pode definir, então, o que é plasticidade cerebral? Certo. A plasticidade cerebral é, justamente, esse termo representa a capacidade que o cérebro tem de responder aos estímulos internos e externos. Reorganizando as estruturas, as conexões, as funções. Então, de uma maneira simples, a gente pode pensar que o nosso cérebro possui bilhões de neurônios e que esses neurônios se comunicam através de sinapses. Essas comunicações entre neurônios, ou seja, essas sinapses, elas podem ser fortalecidas ou enfraquecidas, assim como a gente pode ter o aparecimento de novas sinapses, ou até mesmo essas sinapses podem ser desfeitas. Então, esse remodelamento das conexões e das estruturas sinápticas de um conjunto de neurônios recebe esse nome de plasticidade neural, ou neuroplasticidade, que é até um termo um pouco mais amplo. Essa plasticidade é o princípio de funcionamento do nosso sistema nervoso, que está o tempo todo se reorganizando, se remodelando, como eu falei, de acordo com as nossas experiências. São essas modificações nas estruturas e nessas conexões que permitem que a gente armazene memórias, por exemplo, que a gente aprenda coisas novas, que a gente aprenda, inclusive, novas habilidades motores. Então, de uma maneira um pouco diferente, a gente pode esperar que o mesmo aconteça após uma lesão, uma lesão do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Entendi, Ana. Então, quer dizer que a plasticidade cerebral atinge diretamente ali a atividade dos neurônios, é isso? Isso. Aqui, especificamente falando dos neurônios mais corticais, no nosso córtex cerebral. Então, levando em conta isso que você falou, você pode dar alguns exemplos de plasticidade cerebral? Alguns exemplos que a gente utiliza para justamente ilustrar essa plasticidade cerebral são os exemplos das modificações dos nossos mapas corticais. Então, a gente tem que pensar que no nosso cérebro existem mapas sensoriais e mapas motores, que vão ser áreas específicas para o processamento dos nossos sentidos e também para o processamento dos nossos movimentos. Em geral, esses mapas possuem uma organização topográfica, ou seja, uma certa correspondência ponto a ponto com as partes do nosso corpo. Por exemplo, o córtex motor primário, que é responsável pelo processamento dos movimentos do nosso corpo, possui áreas que representam os movimentos da mão. E logo ao lado, existem áreas de processamento do movimento do braço. E um pouquinho mais ao lado, áreas para o processamento dos movimentos do tronco, das pernas e por aí vai. Então, quando uma pessoa passa por um tipo de treinamento, como por exemplo, um músico de um instrumento de corda, por exemplo, que pratica muitas horas por dia, ao longo de muitos anos, se a gente fizer um mapeamento desse córtex motor primário, é possível ver uma representação da mão um pouco aumentada nesse indivíduo, justamente em decorrência dessa experiência, ao longo de anos, da prática manual, ali ao longo dessa prática musical. E de uma maneira um pouco contrária, quando a gente tem uma lesão periférica, por exemplo, o caso de uma amputação de um membro, ou até mesmo uma amputação de um único dedo, a representação da mão desse indivíduo que sofreu a amputação, ela fica um pouco sobreposta por regiões adjacentes, regiões próximas, como a face, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de plasticidade cerebral, plasticidade dos nossos mapas corporais, do nosso córtex cerebral, né? E essa sobreposição da face sobre a região da mão de uma pessoa que sofreu uma amputação, ela é relacionada ao surgimento e à intensidade da dor do membro fantasma, que é um relato, infelizmente, comum nos pacientes que sofrem algum tipo de amputação. Deixa eu ver se eu entendi. Então, essa plasticidade cerebral, ela pode variar de paciente para paciente, basicamente isso, né? Isso, de paciente para paciente, de experiência em experiência. Como eu disse, a plasticidade é o modo de funcionamento, né? Essa característica de ser plástico é o que permite que a gente aprenda aprenda cada situação nova, cada experiência. E assim é também com os pacientes de diferentes tipos de condições, né? Ana Carolina, essa plasticidade cerebral, como é que ela se dá em pacientes com lesão no plexo brachial? Você pode explicar mais ou menos como isso ocorre? Sim, a lesão do plexo brachial, ela vai ter uma variedade muito grande de apresentações. Eu acho que foi até falado em algum dos vídeos anteriores. Então, o paciente pode que sofre algum tipo de lesão no plexo brachial, ele pode ter uma lesão somente de tronco superior ou inferior, uma lesão que seja uma lesão por captura completa ou somente o estiramento, né? Mas, então, considerando que o plexo brachial, ele possui as estruturas que vão carregar as informações sensoriais e motores dos braços, uma lesão nessas estruturas vai desencadear toda uma série de reorganização no córtex, em tanto motor quanto sensorial, certo? Assim como o processo de reabilitação do paciente vai favorecer e, ao mesmo tempo, vai ser um resultado dessa plasticidade cerebral. E aí é importante destacar, né, que o processo de reabilitação vai envolver tanto o tratamento conservador, que vai ser através do acompanhamento fisioterapêutico, do treinamento funcional, quanto o tratamento cirúrgico também, que vai depender da gravidade da lesão do paciente. Ou seja, é diretamente ligado a como o paciente se comporta ali com a lesão. Então, essa plasticidade cerebral, ela vai, ela está diretamente relacionada com o nível de lesão que o paciente está, né? Exato. A gente pode fazer uma comparação com os pacientes que sofrem algum tipo de amputação, por exemplo, uma vez que uma lesão completa do plexo brachial e que acometa todos os troncos, que seja por ruptura, vai privar aquele córtex, né, das informações sensoriais, também vai impedir a passagem das informações motoras. Então, a gente tem um mecanismo semelhante a uma amputação, né? Inclusive, esses pacientes também relatam sensações fantasmas, né? Entendi. É, 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 assim, e a gente está falando de paciente aqui, é, qual é o impacto do tratamento cirúrgico na plasticidade cerebral em um paciente que já tem lesão do plexo brachial há pouco tempo ou há anos mesmo? Certo. É, então, a gravidade, o tipo de cirurgia indicado vai depender da gravidade da lesão, né? O que acontece é que um tipo específico de cirurgia, que é a transferência nervosa, é bastante utilizado em casos de lesões mais graves, que acometam o plexo brachial inteiro. E essa transferência nervosa, ela pode pegar um nervo, né? O cirurgial, ele retira uma parte de um nervo de fora do plexo brachial e faz uma conexão com o nervo do braço para recuperação de algum movimento. Esse movimento, por exemplo, pode ser a flexão de cotovelo, né? A depender da gravidade da lesão, como eu já disse. Então, essa transferência nervosa já é de se imaginar que acarrete uma série de modificações corticais, né? De plasticidade cortical nesse indivíduo. Então, o que a gente estuda lá no nosso laboratório, a gente tem uma linha de pesquisa que investiga justamente essa plasticidade cerebral, ou seja, essa reorganização dos córtex motor sensorial após esse tipo de cirurgia. Que legal, Ana Carolina. Que mais estudos no laboratório, em diversos, pelo Brasil e pelo mundo, continuem para a gente entender mais sobre a plasticidade cerebral e a demanda também que acontece com pacientes com lesão no plexo brachial. Ana Carolina, Chumaidec, muito obrigado. Sobrenome difícil, mas assunto muito bem explicado por ela. Muito obrigado pela sua participação e, com certeza, tiro dúvida minha e de quem vai assistir ou quem está assistindo essa live. Obrigada a você pelo convite novamente e, como eu disse, espero ter esclarecido um pouco. É um assunto muito amplo. Tentei trazer aqui de uma maneira palpável a todos, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato procurando meu nome nas redes sociais e eu tento esclarecer qualquer dúvida. E aí Obrigado.